A Receita Federal divulgou esse dado em entrevistas e em jornais, etc. Ela identificou que cerca de 30% dos trabalhadores contratados no Brasil são contratados na informalidade, ou seja, para o lado do trabalhador que trabalha nessa informalização, ao prestar serviço para uma empresa que esteja debaixo do E-Social, ou se a informatização for permitida, ele pode continuar eventualmente a trabalhar como prestador de serviço. Mas o que a gente vê em grande parte dos casos no Brasil é uma informatização às margens da lei. Então, para o trabalhador, ele vai ser ou alçado à categoria de seletização ou continuando à prestação de serviço. Ao ser alçado à categoria de seletização, ele passa a ser um segurado da Previdência Social. Do outro lado, se ele continuar como prestador de serviço, a depender da categoria, ele também passa a ser um segurado da Previdência Social, ou seja, ele passa a ter direitos aos quais ele não tinha até então. Então, acho que do ponto de vista da pessoa física, do indivíduo, do trabalhador que presta serviço, seja na modalidade de prestador de serviço, na modalidade de empregado, e ele não estava sendo tratado até então como empregado, o E-Social vem a ter um impacto positivo, sim, para essa massa de trabalhadores. Se a gente imaginar que o Brasil é um país de quase 200 milhões de habitantes, parte desses 200 milhões representa a população economicamente ativa e 30% da população economicamente ativa está dentro dessa classificação de informalização, é uma massa bastante relevante de trabalhadores. Essa é uma afirmação que tem que ser analisada sobre alguns aspectos. Quando a gente escuta alguém falar que o trabalhador opta, em geral, por ser contratado com o EJ, isso de fato é algo muito presente hoje no Brasil. Mas a gente identifica muito isso em alguns setores específicos, como, por exemplo, a tecnologia da informação e a indústria de construção e engenharia. Dados de mercado no Brasil também, publicados amplamente na mídia, dão conta de que existe um gap, uma necessidade do mercado em absorver cerca de 45 mil engenheiros a mais do que o Brasil forma. Então, hoje o Brasil forma X mil engenheiros e o mercado precisa de X mais 45 mil. Esses 45 mil novos engenheiros que o mercado necessita e não existe no mercado, as empresas buscam basicamente duas formas. Ou traz a mão de obra do exterior e, geralmente, é uma mão de obra cara, porque você tem que atrair o profissional para trabalhar no Brasil e todo um pacote remuneratório atrelado para você trazer esse profissional. Ou você traz de volta ativa aqueles profissionais que, eventualmente, já estavam aposentados. E esses profissionais, em geral, aposentados, a condição que eles colocam, em geral, para voltar ao trabalho é na condição de PJ ou de prestador de serviço, porque, em geral, não se consegue melhorar o provento de aposentadoria voltando ativa no Brasil. Então, esse é um dado interessante e, por isso, esse meu parêntese ao fazer essa leitura. E, do ponto de vista das empresas, quer dizer, enquanto não houver um investimento na base, na formação de novos profissionais capacitados a suprir esse gap do mercado em relação à engenharia e também à tecnologia da informação, vai ser difícil reverter esse quadro de um aumento de seletização contra a pejotização. Então, são dois cenários muito sensíveis. É importante que se faça esse parêntese em relação a esses dois segmentos frente à afirmação que se tem no mercado. Legenda Adriana Zanotto